Aí! Porra! Pode convocar o camisa 10, caralho! É o de dia de meta, porra! É o de dia de meta, porra! Só do codinho, só do codinho, só do codinho, só Só do codinho, só do codinho, só Eu sou emTherePara infantil Só emIncer Pubaquinha, eu sou safada e eu totalmente insanata Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau